Bom, como psiquiatra e pesquisador da psicologia, eu tive o privilégio de desenvolver uma das raras teorias sobre o funcionamento da mente, a construção de pensamentos, o eu como gestor da mente humana e os papéis conscientes e inconscientes da memória, além de outros temas. E ao longo do desenvolvimento da própria teoria, uma área em que poucos tiveram o privilégio de entrar, como Freud, Piaget, Vygotsky, Kant, enfim, o fato de estudar a construção de pensamentos me fez perceber que pensar é bom, pensar com consciência crítica é ótimo, mas pensar demais pode ser um grande problema, levando ao esgotamento cerebral, fazendo com que pessoas possam gastar energia para dois, três ou dez braçais. Você pode acelerar tudo no mundo e você ganhar em produtividade e qualidade. Por exemplo, se acelera as turbinas dos aviões, o processamento de dados dos chips, a comunicação, mas se você acelerar o pensamento, você vai perder. Porque a mente humana exige uma pauta mais tranquila para ter um raciocínio esquemático, para ter um raciocínio lógico, profundo, capaz de dar respostas inteligentes nas situações estressantes. Então, ao longo da minha carreira como psiquiatra, fazendo mais de 20 mil sessões de psicoterapia e atendimentos psiquiátricos, e da minha carreira como construtor de uma nova teoria, eu percebi que a mente humana precisa ter uma homeostase básica, porque se ela é inquieta, agitada e acelerada, isso poderia produzir uma síndrome chamada síndrome do pensamento acelerado. No começo, eu organizei os pressupostos básicos dessa síndrome, e depois fiquei claríssimo que ela poderia ser um problema gravíssimo para a espécie humana. Isso antes da internet ser fortemente propalada e antes também das mídias sociais. E é por isso que quando eu escrevi o livro Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, lá já apontei de maneira clara a síndrome do pensamento acelerado, e lá também já descrevi que nós não poderíamos mexer com a caixa preta do funcionamento da mente. Bom, mas hoje nós sabemos que a quantidade de dados, de informações, de imagens que crianças, adolescentes e adultos têm, seja na internet, nas mídias sociais, jogos de videogame, e às vezes até no conteudismo da escola, isso levaria uma criança com sete anos de idade, ou de sete anos de idade, a ter mais informações que, muito provavelmente, o imperador romano tinha no auge de Roma, quando dominava o mundo. Agora, uma criança com tantos dados não consegue transformá-lo em experiência, e experiência em habilidade socioemocional. Por isso que ele se torna estéreo. E a consequência disso é uma construção, uma hiperconstrução de pensamento que gera uma série de sintomas devido ao esgotamento cerebral. Acordar cansado, dores de cabeça, dores musculares, sofrimento por antecipação, inquietação, além disso, dificuldade de concentração e também déficit de memória. E o que é pior hoje é uma fragmentação do sono, um sono de má qualidade. Então, a síndrome do pensamento acelerado, ela começou a abarcar, há mais de 15 anos, milhares de pessoas, depois começou a abarcar milhões de pessoas, e hoje eu posso falar com muita convicção que bilhões de pessoas são vítimas da síndrome do pensamento acelerado nesta era digital, onde tudo é rápido e urgente. Mas para você trabalhar perdas e frustrações, você não pode ser muito rápida, senão você não assimila a capacidade de transformar perdas em ganho, crises e oportunidades, dores, para te tornar mais forte. Infelizmente, essa é uma das grandes preocupações minhas. A síndrome do pensamento acelerado, ela gerou um desastre sem precedente no psiquismo humano e ela tem sido confundida com o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e médicos do mundo todo estão prescrevendo drogas que tentam domar ou abrandar essa agitação mental sem necessidade. O transtorno de déficit de atenção ou hiperatividade acomete cerca de 1% a 2% das pessoas, mas tem que ter um viés metabólico. Ou seja, tem pais que previamente foram na sua infância agitados, ou avós, fazendo mil coisas ao mesmo tempo. Mas por que crianças e adolescentes no mundo todo, em todas as nações, que não têm pais que tiveram esse comportamento e essa dinâmica psíquica, por que tem gerado filhos altamente ansiosos, que não conseguem ficar cinco minutos sem atividade que já gritam? Não tem nada para fazer nessa casa. Crianças e adolescentes que não sabem lidar com a solidão e nem abrir o leque da mente através da solidão para desenvolver criatividades e alternativas para neutralizar a sua ansiedade. Infelizmente, a síndrome do pensamento acelerado, ela causou um crime na saúde mental, um crime contra a saúde emocional, contra a tranquilidade, a empatia, a capacidade, portanto, de colocar no lugar do outro, a capacidade de pensar antes de reagir. E nós precisamos mudar isso, precisamos orientar médicos do mundo todo, neurologistas do mundo todo, pediatras em destaque do mundo todo, e psiquiatras, bem como os psicólogos, para entender que o excesso de estímulo acelerou a construção de pensamentos em uma velocidade nunca antes vista, levando a um baixo limiar para suportar frustrações, onde pequenos problemas têm um impacto muito grande. Nós precisamos de técnicas de gestão da emoção para que a síndrome SPA seja abrandada e as crianças aprendam, bem como os adolescentes, a se colocar no lugar do outro, a contemplar o belo, a fazer das pequenas coisas o espetáculo aos olhos, e também para que elas tenham condições de dirigir o seu próprio script e se tornar o tanto quanto possível autores da sua própria história. Olá amigos, eu gostaria de convidá-los com muito carinho para se inscreverem no canal do YouTube, que é o canal da Escola da Inteligência. Esse canal vai abordar muitos assuntos, relações pais-filhos, relações alunos com alunos, filhos com filhos, professores com alunos, e também vamos falar sobre os transtornos emocionais e as técnicas mais importantes de gestão da emoção e para o desenvolvimento da inteligência global. Um forte abraço!